Se você quer brincar Acha que com isso estou sofrendo Sinto amor meu bem Pode ficar de Deus sofrer Se você quer brincar Acha que com isso estou sofrendo Sinto amor meu bem Pode ficar de Deus sofrer Pode ficar de Deus sofrer Pode ficar de Deus sofrer Se você quer brincar Se o meu coração é o tamanho dele Não conheço a você Não conheço a você Pode ficar de Deus sofrer Se você quer brincar Se você quer brincar Se você quer brincar Isso é um monte de Deus E você quer brigar, acha que com isso estou sofrendo? Sim, não é o meu bem, não me brinquei, não estou sofrendo E você quer brigar, acha que com isso estou sofrendo? Sim, não é o meu bem, não me brinquei, não estou sofrendo Sim, não é o meu bem, não me brinquei, não me brinquei, não me brinquei Sim, não é o meu bem, não me brinquei, 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 não me brinque A Bibi Ganty é o Storm Fett A Bibi Ganty é o Storm Fett A Bibi Ganty, Ganty, Ganty Ganty é o Storm Fett Ganty é o Storm Fett